Música Buenos dias, bom dia, eu sou Amanda Borges, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em turismo da USP E atualmente eu estou fazendo intercâmbio na Universidade de Girona, aqui na região da Catalunha, na Espanha E eu decidi fazer um vídeo para vocês, para mostrar um pouco mais sobre a cidade Bom, eu não sou guia de Girona, mas na semana passada eu fiz um tour com o guia que ele me passou várias informações Mas as informações que eu vou trazer para vocês no vídeo é mais pela minha vivência na cidade Não vou trazer números, datas, essas informações muito maçantes, cansativas Mas vou tentar trazer o principal da cidade e algumas lendas também Espero que vocês gostem Exatamente agora eu estou de frente à oficina municipal de turismo Se você vier aqui, eu recomendo que você entre e pegue um mapa, porque tem um mapa de graça E também é um local bem aconchegante, essa oficina Então bora lá? Essa oficina municipal de turismo, ela está localizada exatamente na Larambla Que é um dos principais pontos turísticos aqui de Girona Bom, vamos lá, antes de começar o tour, algumas informações importantes Girona, uma cidade de 100 mil habitantes Localizada na região da Catalunha Está mais ou menos uma média de 100 quilômetros da cidade de Barcelona Que é uma cidade mais conhecida na Catalunha E esse ponto turístico aqui da Larambla É um local que tem bastante restaurante Muitas lojas também de souvenir E antigamente Antes que existisse internet Era um ponto de encontro Para os moradores Para todos E aí Tem aqui Nessa rua No chão Tem um Um símbolo de uma concha Que era onde o pessoal combinava de se encontrar Vou mostrar para vocês Acabei de chegar aqui No antigo ponto de encontro da cidade Quando ainda não tinha internet É esse símbolo no chão Que segundo o guia É o símbolo de uma concha Então era aqui que o pessoal combinava de se encontrar Na Larambla Ainda está vazio Por conta do horário São duas horas Mas quando fica Um pouco mais tarde Já aumenta o movimento Algo importante Que eu esqueci de falar para vocês A gente está no centro histórico de Girona Que é chamado de Barivelle Que a tradução para português seria Bairro Velho E de frente a esse ponto de encontro A esse símbolo Tem a ponte vermelha A gente vai atravessar ela agora Na realidade a ponte vermelha Ela tem um outro nome Só que é um pouco complicado Eu não sei falar Olha só Ponte de Les Peixas-Pérez Que está pelo rio Onyar Onyar E algo interessante Que Gustavo Eiffel O mesmo construtor O mesmo engenheiro da Torre Eiffel Que fez essa ponte A ponte é mais antiga do que a torre E dizem que O que sobrou de material da ponte Foi enviado Para ajudar na construção da torre Não sei se essa informação Realmente é verdade Mas foi o guia que disse Daqui dá para ter uma vista muito bonita Da cidade Do rio Onyar Mas que infelizmente O rio está bem seco agora Mas na época da chuva Aumenta bastante o rio E dizem que Já teve até casos De Transbordamento Logo quando você atravessa a ponte vermelha Bem aqui de frente Vai ter os empreendimentos Brocambolesque Que é Uma sanduicheria Vou mostrar para vocês aqui Brocambolesque E tem também Uma confeitaria E uma sorveteria Se você vier aqui Prepara o bolso Porque é caro Aqui É a sorveteria Porque esses empreendimentos São famosos Por conta que Todos são dos irmãos São três irmãos Que Eles tem um restaurante aqui em Girona Que é considerado um dos melhores Da Espanha Dizem que Leva um ano Para você conseguir Uma Uma reserva lá O restaurante Ele é um pouco mais afastado Do centro da cidade Eu não sei exatamente Onde é Mas Como muita gente Não consegue ir no restaurante Aí o pessoal Vem E prova pelo menos O sanduíche Ou vai na confeitaria Ou vai na sorveteria Mas é como eu disse Para vocês Eu já experimentei O sorvete Uma vez Realmente É gostoso Mas não é algo Que dá para ficar Tomando sempre Pelo valor E Se você vier aqui Eu indico Para você Tomar pelo menos Uma vez Pelo menos Para experimentar Não você Que alguém Que alguém Que alguém Que alguém Que alguém E A Que alguém Tem Aqui é a Praça Della Independencia, que seria a Praça da Independencia. Esse nome é uma homenagem às pessoas que lutaram contra as tropas napoleônicas, contra a França há muito tempo atrás. É considerado também um dos principais pontos turísticos da cidade. Tem muito restaurante, o pessoal gosta de vir aqui para poder ir nos restaurantes, nos bares. E agora está com bastante tenda dessas no meio da praça, pelo fato que está chegando o Natal e aí eles montam essas tendas. Mas normalmente não tem essas tendas aqui. Normalmente o ponto de encontro dos free tour, que foi o tour que eu fiz na semana passada, é bem aqui, nessa praça. Como que funciona esse free tour? Eu não sei se vocês já fizeram, mas é um tour que é livre, eles não colocam um valor definido para o tour, mas no final você dá uma contribuição voluntária. Então se você vier por Girona, eu recomendo fazer, normalmente tem todos os dias esse free tour. E eu gostei bastante, porque você consegue ter informações com guia, que você não teria sem o guia. E a praça da independência é de frente às casas coloridas. Vou virar para vocês verem. Tem essas casas coloridas também mais para lá, onde a gente começou o nosso tour também tinha, mas essa parte aqui é a parte mais conhecida delas. E dizem que essas casas foram feitas com inspiração nas casas de Firenze, Florença, na Itália. E ali tem a ponte do amor. Algumas pessoas colocam cadeados na ponte. Depois de ter passado pela Praça da Independência, andei mais um pouco e cheguei na Basílica de São Félix. É a Basílica Cristã mais antiga da cidade. E algo interessante sobre essa Basílica é porque ela era utilizada como um sarcógrafo, ou seja, pessoas eram enterradas aí dentro. São Félix foi enterrado aí dentro e São Narcísio também, que é o padroeiro da cidade. Mas eu vou falar para vocês sobre São Narcísio agorinha. Antes de falar sobre ele, eu quero falar sobre algo que está de frente à Basílica de São Félix, que é a leoa. A tradição diz que se você beijar a bunda da leoa, você volta para Girona. Aqui é a leoa. Antigamente tinha uma escada que o pessoal subia e beijava a bunda da leoa. Mas agora tem até uma placa ali dizendo que é proibido beijar o culo da leoa. Por que? A partir da pandemia eles tiraram a escada e agora não pode mais. Porém, se você quer voltar para Girona, você pode mandar um beijo de longe. Música Vocês devem ter percebido pela placa da leoa que não está em espanhol. Então, aquela língua é a língua catalã, o catalão também o pessoal diz. Aqui na Catalunha eles têm o próprio idioma deles, eles têm o catalão. Eu não tive problemas de comunicação aqui, eu não falo catalão, eu fiz só um curso básico para entender o básico do básico, mas eu falo espanhol e eu consegui me comunicar. Todo mundo sabe falar catalão e sabe falar espanhol. Porém, as placas até nos locais turísticos são em catalão. Então, isso realmente dificulta um pouco se você não sabe pelo menos o básico. Então, se você pretende vir para cá para morar, eu recomendo que você aprenda o mínimo do catalão. E eles gostam, entre eles, conversar catalão também. E essa é a grande dificuldade. Mas, agora vamos falar sobre o principal símbolo da cidade, considerado um dos principais, né? Que é a mosca. Por que a mosca é considerada um dos principais símbolos da cidade? Tem a ver com São Narcísio. Lembra que eu falei para vocês que na Basílica de São Félix, São Narcísio estava enterrado lá dentro? Então, a lenda diz que as tropas de Felipe III, da França, vieram atacar Girona. E eles entraram na Basílica, abriram a tumba de São Narcísio para profanar. Queriam cortar o corpo dele e espalhar pela cidade. E, quando ele abriu a tumba, muitas moscas saíram da tumba e, assim, atacou somente os franceses. Alguns fugiram, outros morreram. Assim sendo, a mosca ficou conhecida como um símbolo da cidade e São Narcísio é o padroeiro de Girona. Eu estou agora nos banhos árabes. Eu estou falando baixo, porque aqui dentro é bem silencioso. Não foi de graça para entrar aqui. Foi 3 euros. Eu nunca tinha entrado. Eu não vim aqui quando eu fiz o tour com o guia. Mas eu quis entrar para poder fazer esse vídeo para vocês. E, bom, falar um pouco sobre a questão da influência árabe aqui na Espanha. Toda a Espanha tem uma influência árabe, mas, quanto mais ao sul, a influência é maior. Em Girona, por ser ao norte, não tem tanta influência, sim. Mas, esses dias eu fui em Málaga e parecia que eu estava no Marrocos, porque é muito próximo da África. E eu vou agora mostrar para vocês como que é aqui dentro. Música 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 Chegamos agora na Catedral de Girona. A Catedral mais famosa da cidade. Catedral de Santa Maria. Dizem que foram 700 anos para construir essa catedral. E são 90 degraus até lá em cima. Por que essa catedral é tão famosa? Porque ela foi cenário da série Game of Thrones. Não só a Catedral, mas como outras partes da cidade também. O filme O Perfume também foi gravado algumas cenas aqui em Girona. E algo interessante de vocês saberem. Existe um festival em Girona que é no final de outubro, início de novembro. São as feiras de Girona. E um dia desse festival, eles se encontram aqui nessa catedral para fazer uma torre humana. Não sei se vocês já viram que aqui na Espanha tem muito disso. São castelos que eles falam. Casteles. São torres humanas, homens e mulheres que vão subindo um em cima do outro até fazer uma grande torre. E aqui eles fazem essa torre humana bem diferenciada. Porque é uma torre de quatro níveis e eles sobem os 90 degraus com essa torre. Então assim, impressionante. Eu nunca entrei nessa catedral. Parece que paga seis euros. Eu vou conferir se eu ainda consigo entrar. Porque já são quatro horas da tarde. Bora lá? Música Eles estão tirando umas fotos aqui de casamento de frente à catedral. Aqui é a lateral da catedral e do lado tem o Museu de Arte de Girona. Eu consegui entrar na catedral, residente não paga, eu não sabia, eu pensava que tinha alguns dias específicos para o residente não pagar, mas ela disse que não, é qualquer dia. O valor total é R$ 7,50, estudante que não seja morador daqui é R$ 5,00 e residente não paga. Então, provavelmente, talvez até os banhos árabes também não pagavam para o residente e eu não sabia, não perguntei, acabei esquecendo de perguntar. Algo importante também que eu quero dizer para vocês é que em Girona tem muitos museus, Museu de Arte de Girona, que é aqui do lado da catedral, Museu da História da Cidade, Museu Judeu. Mas assim, eu não vou conseguir em todos e pelo tempo, para também não ficar muito extenso o vídeo, só que se você vier com mais tempo, mais paciência, eu recomendo de você ir nesses lugares. Agora, eu estou de frente à bruxa. Qual que é a lenda dessa bruxa? Ela está atrás da catedral, ela está no início do passeio da muralha, o início ou o fim, depende por onde você começar. E a lenda diz que existia uma mulher em Girona que falava muito mal de todo mundo. Então, ela foi amaldiçoada e foi transformada em pedra com a língua assim, para que todas as vezes que chovesse, limpaça a língua dela. Ou seja, não pode nem mais ser fofoqueira, que você é transformada em pedra e chamada de bruxa ainda. Está escrito em catalão, é o Crite de Bruxa. Eu penso que é o grito da bruxa. Esse é o Museu de História da Cidade. Aqui é o Museu de História de Girona. Algo interessante sobre Girona é porque é muito conhecida pelo cicloturismo. Você vê muitos ciclistas pela cidade. E no início, quando eu cheguei, eu ficava me perguntando, mas por que tem tantos ciclistas assim? Claro, só de você ver em volta, dá para perceber que tem muitas montanhas, a cidade é rodeada por montanhas. Então, tem muitas trilhas e isso influencia. Porém, tem um outro motivo. Um estadunidense chamado Armstrong, desde 2001, ele veio para Girona e começou a falar muito bem sobre Girona, que era um ótimo lugar para se treinar ciclismo. E desde então, ele plantou essa sementinha, influenciando para que vários outros ciclistas viessem também. Então, é muito comum você ver lojas de ciclistas pela cidade. Como eu disse para vocês, é bem comum a gente ver essas lojas de ciclistas pela cidade. Essa é a Eat Sleep Cycle. Além da loja, ela tem um café. E não sei se tem também acomodações, já que está escrito Sleep. A gente está agora no bairro judeu de Girona. É aqui no centro histórico. Os judeus tiveram uma forte influência em Girona. Tinham muitas famílias que moravam aqui. Segundo o guia, na peste negra, um terço dos cristãos morriam. E os judeus não morriam. Por quê? Pelos hábitos de higiene deles. E aí, eles achavam que era uma maldição dos judeus e expulsaram muitas famílias daqui. Eu não sei se essa informação é verdade. Eu só estou repassando o que o guia falou. Mas por que eu parei aqui de frente a essa bandeira? Para mostrar para vocês que essa é a bandeira da Catalunha. É muito normal. Muito comum a gente ver essa bandeira espalhada pela cidade de Girona, por Barcelona, por toda a Catalunha. E de frente está escrito Libertad, que é liberdade. Por que está escrito isso? Porque a Catalunha, ela quer ser um país, né? E muitas pessoas que moram aqui são independentistas. Me disseram que é errado falar separatista. Então, assim, é uma questão política muito delicada. Eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas eu sugiro que, se você deseja vir estudar aqui, morar aqui, que você estude melhor sobre essa questão política da Catalunha. Aqui é a Praça Del Bi. Bi seria vinho, em catalão. E dá para ver que tem mais bandeiras da Catalunha. Aqui, antigamente, era um mercado. E hoje em dia, as festividades da cidade acontecem aqui. Uma das coisas que acontecem aqui, que é bem famosa, são as torres humanas. Lembra que eu disse que tem uma torre humana na catedral? Mas aquela lá é uma exceção que sobe a catedral. Porque, normalmente, é aqui que acontecem as torres humanas. Eu vou colocar um vídeo para vocês do dia que eu estava aqui vendo a torre humana que aconteceu nessa festividade que foi no final de outubro e início de novembro. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Chegamos na parte final do nosso tour, que é na muralha. No vídeo que eu fiz anteriormente da UDG, eu mostrei a muralha também. Mas eu quis mostrar novamente a muralha, porque eu vim exatamente agora, no horário do pôr do sol. E está maravilhoso. Olha essa vista da cidade. A UDG é ali atrás. E aí, vamos lá. E lembra? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.